Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu tenho o prazer de apresentar para vocês três cédulas de tiradentes de cinco mil cruzeiros. Na verdade, uma convertida para cinco cruzeiros. Então, o colecionismo virou um pouco esse ano, nos últimos três meses de página. Muita gente saiu das cédulas e moedas do réu, está voltando, está retrocedendo, entrando nas cédulas do cruzeiro antigo, nas moedas do cruzeiro antigo. Tem gente indo até para o réis. Isso em vista da demanda por catálogos de cédulas e moedas do cruzeiro. Então, está eu aqui para resolver esse problema de dificuldade, de falta de conhecimento de algumas pessoas em relação às cédulas e algumas moedas. Então, nesse vídeo, estou trazendo aqui logo de cara as três cédulas do tiradentes, que foi a cédula da primeira estampa, da segunda estampa, e aqui a cédula da primeira estampa com carimbo de conversão para cinco cruzeiros novos. Então, eu vou mostrar na íntegra o valor de cada um. Eu não sei qual que você tem em casa. Muita gente tem uma cédula e não imagina que, na verdade, são três cédulas do tiradentes. Todas elas aqui atrás tem aquele anti-carrasco. Lembrando que isso aqui é uma cédula MBC. Essas aqui são soberbas. Essa aqui era até uma flor de estampa. Mas devido à falta de cuidado, apareciam as manchas, ela deixou de ser flor de estampa, se tornou uma cédula MBC. Então, eu vou mostrar os valores. Aqui no Brasil, sempre os catálogos mostram isso. MBC, soberba e flor de estampa. Vou mostrar os valores para vocês. Antes, queria agradecer a todos. Estamos chegando a 155 mil inscritos. Ontem fiz a brincadeira dos brindes. Espero que todos tenham gostado. Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado a todos aqueles seguidores. Não dá para dar brinde para todo mundo, mas são dez brindezinhos de singelos e humildes, mas de coração. Um brinde de participação, de confraternização com o pessoal que está sempre e todo dia assistindo, compartilhando, deixando seu like, seu joinha, me ajudando aí no canal. E deixo também o convite para você me seguir em todas as redes sociais, principalmente agora no Pinterest. Deixei uns vídeos lá no Pinterest. E não perca também minhas playlists. Então, eu vou direto aqui para o catálogo, onde eu vou mostrar... Vou começar de trás para frente. Vou começar com a cédula aqui, ó. Carimbada do Tiradentes. Cédula linda, né? Do Tiradentes. Então, vamos aqui. Ela foi estampada de 67 a 72. Deixa eu ir direto aqui, ó. 1967 a 1972, ó. Um carimbo. Aqui, ó, as séries dela. Antigamente, lembrando que as séries das sébulas antigas vinha separado do número da nota. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a... 2.345. Então, ela está inserida aqui. Ela vale 15, 50 e 150 uma flor de estampa. A outra aqui chega a valer 500 reais de uma flor de estampa. Então, essa aqui é a cédula da primeira estampa com carimbo, né? Na verdade, de 5 mil para 5 cruzeiros. Agora, vamos voltar na segunda estampa. Segunda estampa já tem mais novidades, tá? Aqui, ó. Segunda estampa, 1963 a 1971. Tá? Então, ela teve estampada. Até botei aqui, ó. De 0,1 a 400, ela é do ano de 1963. De 401 a 1.400, ela estampa no ano de 1964. E as últimas aqui, a partir do ano de 1965. Então, tem cédulas aí valendo aí 600 reais, né? 450, 300, tá? Aqui, é só vocês verem. Essa cédula aqui, por exemplo, o número dela é 2019. Então, vamos ver onde está inserida essa cédula aqui, 2019 aqui. Vocês aprendem, 2019... Tá aqui, ó. É a última de baixo. Então, essa cédula aqui está valendo isso aqui, ó. 30, 150, 450, no caso, uma flor de estampa. Vamos ver a minha aqui, ó. Essa minha aqui, deixa eu ver, é a... 735. 735, ela está inserida aqui, ó. 20, 100, 300 reais. Uma soberba assim, está valendo 100 reais. Agora, aqui da primeira estampa, sem carimbo, tá? Isso aqui é uma cédula MBC, tá? Então, vamos aqui. Aqui já tem valores. Tem cédula que vale 800 reais aqui, ó. Tá? 1963 a 1968. Então, todas elas têm um bom valor. Vamos ver onde está essa cédula aqui, ó. 1.000... Não, isso aqui é 170. 170 está aqui. Vale 40, 150 e 500. Deixa eu ver a minha. É por incrível, a minha também é a série 170. É, tá aí, 170. A minha vale aí 40, MBC. 150 é soberba, 500 reais é uma flor de estampa. Essa última, que é de 1.401 a 1.650 é a mais valiosa. Chega a valer 800 reais, certo? Estava finalizando mais um vídeo. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Como a gente não sabe que existiu três cédulas do Tiradentes. Às vezes a pessoa tem uma dessa aqui, ou tem uma dessa, ou uma dessa. E não sabe que, na verdade, são três. E dá pra fazer um trio. E até mesmo contar uma história sobre Tiradentes. Botar uma cartolina, né? Fazer... Vender, né? Em colégios, em faculdades, em bares. Pode fazer até o Photoshop. Você compra as cédulas originais e bate foto. Faz o Photoshop, faz uma historiazinha do Tiradentes. Fica bacana. A forma de empreender com cédula, com moeda, com qualquer coisa, é aí ganhar dinheiro, gente. Vivemos em um mundo inseto que a cada mês você não sabe. Quando você abrir a porta do mês seguinte, o que vai estar te esperando por trás da porta? Tem que estar todo mundo preparado e atento e de olho vivo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.